E aí, irmão, deixa eu ver cedo pra aula. Eu não me lembro de nada, absolutamente nada. Eu tento fazer a bela não sofrer, eu tento fazer os meus pais não sofrerem, os meus amigos não se assustarem, mas a verdade é que a minha cabeça é um buraco vazio. Isso é natural, irmão, você sofreu um traumatismo, acho que agora você deve se abrir e não prestar atenção no que os outros estão falando. As pessoas vão entender até te ajudar. Tá vendo? Nem de você eu me lembro. Eu sei que você era o meu amigo, que você era o meu mestre, mas porque a bela falou. Pois na minha memória, eu te vi pela primeira vez ontem. O nome dado não significa nada pra mim. Romão, você é meu amigo, cara. Mesmo que você não se lembre, eu quero que você saiba que você pode contar comigo, se abrir. Agora conta pra mim o quanto exatamente você não se lembra. Aqui da Malhação eu me lembro assim vagamente de uma coisa ou de outra. Eu não me lembro que eu fui campeão. Eu vi as fotos, eu vi os troféus em casa, mas nada disso adiantou. Eu não me lembro de nenhum golpe. É como se eu nunca tivesse lutado. Eu não me lembro de nada, eu não me lembro de nada. Me fala, nunca mais vou ser campeão. Nunca mais. Me fala, me diz, por favor. O que vai ser da minha vida? Fabinho, você tá vacilando, cara. Olha, eu acho melhor você estudar, hein? Depois tira um zero na prova e eu quero ver. Ih, eu tô um pouco me bichando, valeu. O que é isso? É que eu permiti que você viesse aqui à academia porque você me prometeu que ia estudar matemática. Agora que você tá aqui fazendo jogo eletrônico, o que que é isso? Quem é você pra mandar em mim? Eu mandei você sim, senhor, seu perrado abusado. Desde que sua mãe viajou, eu sou o único responsável pela sua educação, entendeu? Mas que saco, você estragou meu jogo, senhor. Vem cá, vem cá, Fabrinho. Eu vou embora daqui, você não manda em mim. Você não manda em mim. Ou você vai se arrepender, hein? Ah, que saco, o que tá acontecendo aqui, gente? Ele tá sendo indisciplinado, mal educado, só porque eu quero que ele estude. Olha aqui, eu vou pra minha casa e você não bote os pés lá. Aliás, sai da academia porque é minha, sai. Como é que você fala? Você é idiota, né, Fabrinho? Que coisa ridícula, como você é mal educado? O Nabuco tá aqui no lugar da minha mãe, ele vai ficar aqui até ela voltar e ela vai saber de tudo quando ela chegar. Eu só vou obedecer a minha mãe e mais ninguém. Esse cara não tem que se meter na minha vida. Não tem que. Fabrinho, garoto. Isso é jeito de falar com seu amigo Nabuco. Roberto? Há quanto tempo, Roberto. Que surpresa. Pô, isso é jeito de receber um velho amigo que quase foi padrasto de vocês. Cadê o meu beijo, o meu abraço? Aê!